Bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com o capitão da indústria. Olha aí, toda a nossa indústria, quer dizer, quase toda, tem uma parte que está fora aqui dessa visualização que está lá para trás, que é a parte das árvores, mas a parte industrial realmente é essa aqui, o tanto de caminho de rato que tem na tela. Olha o Frank, como é que fica essa distância? Chique, um pouquinho. Vistoso, menino. Vamos lá. É difícil, está desmoronando. Ah, sabe o que a gente precisa fazer, antes de mais nada aqui? Vamos trocar a receita para areia industrializada. Já devia ter trocado antes, mas vamos trocar aqui. Com 48 cascales a gente mete areia industrializada. Deixa eu ver só quantos precisa aqui a gente já faz essa troca já, não vale a pena aqui com areia. Deixa de lá, deixa areia para fabricação de vidro e outras coisas. Aqui a gente pode... Ah, por que isso aqui não está aprimorado ainda? Ah, é porque vai peste de construção 4 e eletrônico, mas eu já posso dar upgrade neles já. E a gente já vê qual que vai ser. Ó, inclusive tem umas esteiras aqui que estava sem upgrade. Melhora já tudo aqui, certo? Tem mais alguma coisa para você tomar upgrade aqui? Se tiver, já estou mostrando que vai dar upgrade nesse cara aqui. Por que? Mentira, não está... Eu estou virando no lugar errado. Vamos ver como é que ficou a receita dessa bagaça aqui agora. Agora aqui nós estamos falando de 12 de areia. São 10, né? 2, 4, 6, 8, 10. 120. Putz, dois desse aqui não dá conta. Ainda vai calcário, né? Cascalho, quer dizer. É, tem que investir aqui um troco, hein? Transforma 144, 12, dá 120. Aqui é 120, né? Dividido por 48. 2.5 seria 3, né? 2.5. É, o correto seria um... Para não perder a eficiência, o certo seriam 20 betoneiras, né? Vou colocar 20 betoneiras nem lascando. Vou fazer essa troca aqui o quanto antes. É... Esse aqui já está certo o rate, não está? São 36... 360... 144 sobra, né? Não, sobra não, por falta. Aqui dá 288. Estaria faltando calcário de qualquer jeito, né? O problema é o tempo que ele demora para processar. Um processando calcário, a gente consegue colocar os outros três, vai, para processar. A areia industrializada. Vem, Paulo, olha isso aqui. Desconstruir, porque a entrada vai ser essa aqui mesmo. A entrada não muda. Pode até mudar algumas coisinhas, mas a entrada aqui não vai mudar, não. Tira isso aqui. Ó, a gente mantém esse aqui para a fabricação. Aqui está sobrando? Não, não está mais sobrando, né? Está faltando. Está dando 288. Eu precisaria de mais um aqui. Está 360 aqui. Mas eu não vou mudar não, tá? Eu vou deixar assim. Então, vou colocar mais um desse aqui. Na verdade, aqui é assim. É um dos piores que eu acho que é. Espera aí. Se a gente for manter esse cabra aqui, seria um dois desse. Aí até para pôr três. Não vou pôr, não. E um desse aqui no final. Assim, a gente espeta aqui. Espeta aqui. Espeta aqui. E aqui um elevadorzinho top. Só para gastar bonito essa pedra aí, elevadora. Parece que teve uma atualização, né? Parece que agora o elevador você pode trocar a altura dele, mesmo se copiado, né? Parece que os desenvolvedores fizeram uma graça. A gente seria aqui, para cá, daqui para cá. Está certo, não. Não estou fazendo besteira, não, né? Vou conferir aqui. Aqui de rocha eu vou fazer cascalho. E aqui de cascalho eu vou fazer a linha industrializada. Acho que é isso. Pronto. A gente até poderia fazer um buffer de areia industrializada para quando enchesse, aí ter um pouquinho para produzir, né? Mas agora já foi. Vou montar outra dessa aqui depois, talvez, hein? Preciso botar uma mais braba dessa aqui. De qualquer maneira, a água dessa daqui vem daqui, né? Aqui está sobrando vapor. Vamos tirar aqui o balanço automático. Beleza. Comida está ok. Ué, não coloquei a receita aqui? Bom, eles têm que gastar o que tem aqui de areia ainda. Pronto. Para cá já não vem mais areia. Aqui a questão realmente é o que agora? Água, né? É, por isso que eu liguei lá atrás, lá. Beleza. Esses caras que estão pegando areia aqui, deixa eles aí. E agora, galera, convido vocês... Tirar tudo aqui do caminho, tem um monte de coisa me atrapalhando visualmente. Convido vocês a entrar comigo na era nuclear 2. Mas antes, vamos comentar aqui um pouquinho a respeito do que aconteceu no episódio passado sobre o reator estar superaquecendo. O que acontece? Eu vi várias pessoas comentaram aí, né? Várias não. Até agora, acho que eu vi foi três que comentaram. Mas com certeza mais alguém depois vai assistir e vai comentar a mesma coisa. O reator, ele não precisa do resfriamento. O resfriamento é só uma segurança a mais. Mas se você tem uma quantidade de água suficiente para fornecer, para ele produzir o vapor, e você tem um retorno de água garantido sempre primeiro para o reator e essa água vem de uma fonte de água salgada, né? E todas as prioridades são um, certo? Para não faltar população no caso de uma crise, você não precisa do resfriamento do reator, tá? Isso aqui não serve para nada. Tanto é que pode ver que está travada ainda aqui e está funcionando normalmente, certo? Por que está assim? Por que isso aqui aconteceu e eu não me toquei? Porque quando eu pausei no episódio passado, eu não vi que eu tinha pausado esse cara aqui, ó. Tá vendo? Esse cano aqui pausou. E quem é esse cano aqui? Esse cano é o que dá o retorno das torres de resfriamento, ó. Tá vendo? Está entupido de água dos dois lados, ó. Então eu pausei esse cara e... E aí, por causa disso que entupiu aqui. Mas eu não preciso disso, tá? Isso aqui é só uma segurança a mais que você tem caso você não tenha certeza que o seu sistema está fechadinho o suficiente. O meu estava. Mas o que eu fiz? Eu desconstruí o armazenamento de água. Esse aqui. Que ele estava nessa lateral e passei ele para cá. Só que quando eu construí de volta aqui, é claro, ele volta vazio, né, mano? E aí, ao invés de eu colocar esse cara aqui para dar prioridade de saída para a produção de água primeiro e depois o que sobrasse de vapor mandar para a Judite, não. Eu estava mandando primeiro para a Judite e depois voltando para cá. E aí, por isso que nunca dava quantidade de água. Tanto é que vocês viram que na hora que eu inverti lá, que eu mandei trazer água para o lado de cá, resolveu o problema. Tá vendo? Eu não estou usando o resfriamento. Inclusive, está até escrito aqui, ó. Tá vendo? Não é obrigatório, ó. Opa. Aqui, ó. O resfriamento não é obrigatório se você não estiver usando uma regulação automática de energia. Entendeu? No entanto, é altamente recomendável. Tá? Recomendável não quer dizer que é obrigatório, tá? Não precisa dele para funcionar. Certo? E aí, você pode falar assim, Ah, Marcelo, mas se tivesse com o resfriamento, com a água do resfriamento, e tivesse liberado aqui, o reator não ia explodir. Se eu tivesse água o suficiente, eu não precisaria do resfriamento de qualquer maneira. Então, não faz sentido eu ter água para o resfriamento e não ter água para a produção do vapor. Tá? É isso que eu quis dizer para... Eu respondi algumas pessoas aí, eu acho. Respondei acho que o Gabriel, inclusive. Se você tem água o suficiente, não faz sentido você estar preocupado com o resfriamento. Se você tem água para resfriar, você tem que ter água para colocar para o reator funcionar. A água do reator não tem jeito, tá, galera? Tem que vir da água salgada. Se não vem da água salgada, você vai ter algum problema em algum momento. Certo? Então, isto posto, vamos ver se começou lá a produzir já aqui de novo. Ah, já. Aqui, ó, os blocos saindo. Ainda está produzindo com areia, mas já já vai começar a entrar areia industrializada. Aí, cascalho, areia industrializada, beleza. Certinho. Aí, usa essa pedra aqui melhor, né? Estava usando pouco. Então, vou colocar o terceiro logo aqui, viu, mano? Precisaria de dois desse aqui, né? Para colocar o terceiro aqui. Porque sempre vai sobrar metade. Esse daqui aqui é 120, né? 48, não. É, mais um, mas não dá. Pronto. Resolvido. Está certo isso? 144. Vai dar 2,5, né? Não, dá 3 certinho, Marcelo. Burro. O 2,5 é outra conta. É que eu estou falando do 120 aqui, né? Aqui dá 96. Vai sobrar areia industrializada agora. Ou seja, não falta. É isso. Está ótimo. Para quem é, está bom. Vamos lá. Agora, como eu falei, né? Depois de ter explicado a situação do reator, né? Deixar claro que não é necessário. E não era por causa da saída aqui que estava... Que ele estava explodindo, né? Era porque eu não tinha água de qualquer maneira. Eu tinha pouca água, mas não era o suficiente nem para resfriar ele, nem para botar ele para funcionar. Tá? Por isso que quando eu esperei dar uma enchidinha nesse negócio aqui, aí voltou ao normal e parou de dar problema. Tanto é que você pode ver que está entupido aqui e ele funciona normalmente. Bom, vocês entenderam. Vamos lá agora. O que eu preciso começar a fazer aqui? Vamos acelerar o jogo, né? Eu preciso liberar o contrato de combustível por... Onde é que está esse contrato? Aqui é ouro por petróleo. Não, não. Também não. Também não. Aqui, ó. Esse contrato aqui, ó. Diesel por ouro. E também esse aqui, enxofre por lodo. Mas, por enquanto, para a gente o que interessa é o diesel por ouro. Para a gente dar um boostzinho inicial. Porque até eu chegar no ouro ainda vai demorar um pouquinho aqui. Para eu escavar meu próprio ouro, né? Então, esse aqui é um ótimo contrato para você dar o start. Para fazer os mainframes, né? Os computadores centrais. Então, eu preciso aumentar isso aqui para o nível 3 de reputação. Então, vamos embora. Pode doar. Começa a carregar o navio. E vamos... Pagar esse aqui, né? Esse aqui ou esse aqui? Esse aqui está mais barato. Não, visitar não, Zé. Cancela. Volta, 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 volta. Não posso cancelar a visita. É iniciar reparos. Ir para casa. Isso. Não sei se eles já carregaram aqui. Não, ainda está carregando. Enquanto eles vão fazendo isso. A gente vai desenvolver aqui mais uma coisa aqui. Eu preciso parar de despejar urânio. Não, bota aqui. Negativo. Pode parar de despejar urânio empobrecido que eu vou começar a usar ele agora. Não, caminhão. Não faça isso. Não é para despejar. Ele vai despejar de qualquer maneira. Essa área aqui é uma área que está permitida de despejar. É isso? É. Não quero que despeja não. Quase terminando aqui, hein? A beirolinha aqui. Então vamos fazer aqui... Um ponto de carga. Já carregou? Carregou já. Vamos entregar a primeira carga. Entrega. Enquanto eles vão lá fazer essa entrega, a gente começa aqui a desenvolver. Vamos ver. Eu preciso aqui de um depósito de carga. Pode ser de 6? Precisa ser de 6? Pior que não precisa. Pode ser o pequeno, mas... Se couber aqui dentro, está valendo. Pode ser aqui, não tem problema não. Certo? E aí aqui nós vamos ter o seguinte. A gente vai ter esse diesel aqui que vai encaixar aqui. Abastecer o navio. Aqui nós vamos ter... Acho que uns 3 módulos de líquido, né? Quanto mais, melhor. Mais rápido eu pego o ouro. Depois eu vou ter que dar uma pausa. Mas é que eu vou trabalhar com excedentes também, né? Já está queimando o diesel aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui fora. A gente vai trabalhar com o excedente do diesel nisso aqui. Talvez a gente libere um pouco mais de diesel no início, mas depois a gente vai trabalhar só com o excedente mesmo. Traz isso aqui por aqui e daqui pra cá. Aqui eu encaixo aqui. Aqui pra cá, pra cá. E aqui. Não está encaixando. Não está encaixando. Ah, eu acho que isso aqui é um bugzinho do módulo, tá? Tem que colocar a linha reta. Vamos tirar até aqui. Aí assim, ó. Aqui até aqui. Está vendo como agora está encaixando? Dessa forma. E paga. Pagar. Preciso de blocos, né? Vou comprar aqui alguns blocos. E está pago. Certo? Já entregou? Vamos para reputação 2. Volta pra casa. Cadê? Toda a preparação, né? Assentamento. Carregar o navio. Pode carregar. Eu preciso do outro cargueiro, né? Eu tenho que arrumar o outro cargueiro. Lá eu posso pagar também, tá? Um cargueiro. Eu não preciso nem arrumar aquele lá que está na tela, tá? Eu pago 600 ali fora ali, ó. Quem é que tem o cargueiro aqui? É esse aqui, né? Aqui, ó. 600 peças e 20, ó. Eu compro mais um cargueiro. Toma. Comprei. Eu sou rico. Eu já tinha, né? Alguns a mais aqui, eu acho. Já até encostou aqui o cargueiro. Não dá pra fazer o contrato ainda. Não dá pra atribuir ao contrato, mas... O contrato vai ser esse aqui, ó. Certo? E... Provavelmente eu vou precisar de mais gente, hein? Acho que eu vou fazer até mais um... Assentamento. Eles não conseguiram ainda terminar a parte de trás aqui. Vou fazer por aqui mesmo, ó. A gente troca de lugar, não tem problema. Vai aumentando a população. Eu tô com bastante unit agora. Dá pra tirar... Um do... De... Aumento de comida aqui. E coloca um aqui. Dá uma aumentada. Essa população. Acho que eu tenho comida o suficiente, sim. E aqui no final, aqui nós vamos ter um módulo... É... De unidade... G. Certo? E um armazenamento... Pode ser o médio, tá? Não precisa ser o grandão aqui, não. Porque senão a gente gasta todo o combustível em ouro. E não dá, tá? É muito cara. Troca é muito cara. Mas pra início, pra start... Ah, a princípio eu até vou fazer aqui, ó. Que eu falei. Dessa forma. Certo? Quando eu tiver... Chegar no último galão aqui, a gente para. Porque é só pra acelerar a troca aqui. Já carregou? Carregando ainda. Certo? Porque tá faltando peça de construção 2, né? Eu até posso negociar com... Não, não posso. Eu posso trocar peça de construção por outras coisas. Ah, não tem problema não. Já... Acho que já tá começando já a produzir já. É porque tava faltando o bloco, né? Mas agora tá chegando o bloco aqui o tempo inteiro. Se eu der uma pausa nesses dois aqui, ó. Agiliza bastante. Não. Não é no armazenamento. Tem que pausar as fábricas. Vou usar as fábricas de peça de construção 3. Só pra acelerar o processo. Pra encher a 2. Eu também poderia dar prioridade pra cá, pra baixo. Sem pausar, né? E dar prioridade pra fora aqui. Pra encher a peça de construção 2. Olha lá. E tira essa prioridade aqui, ó. Acho que é mais fácil até, né? Que aí depois eu não preciso ficar me preocupando em voltar aqui. Rapidinho vai encher o armazenamento. Então aqui já tá praticamente tudo pronto, né? Isso aqui que a gente vai iniciar agora, tá? Todo esse processo aqui. Eu não acho que dure menos do que 3 episódios, tá? Eu não acho. Porque realmente é bem complexo. Toda a estrutura já... Pra quem não conhece, vai se assustar um pouco. Tá? Porque a parte do... Nuclear do jogo é bem... Não vou nem dizer que complexa, tá? Mas eles ainda tão tirando o urânio daqui. Tão despejando. Só que eu falei pra parar. Então vamos tirar aqui o... Despejar, né, Marcelo? Deixa encher aí de urânio de volta. Pode ser colocar e manter vazio. Não ajuda muito, não. Falta 24 peças ainda. Beleza, entregou tudo. Vamos lá. Entregar carga. E aí nós vamos pra reputação 2. Aqui já era, né? Aqui é só isso. Nossa troca de ouro. Depois eu posso até mudar essa troca aqui. Talvez... Não, aqui acho que aqui não vale a pena fazer a troca aqui de... Eu vou fazer desse lado aqui, ó. A troca de água ácida, né? Que a gente já coloca ela... Putz, eu posso fazer aqui sim, viu, mano? Vamos ver. Vamos ver como é que vai se comportar aí. A evolução da coisa. Vamos lá. Esse cano aqui provavelmente vai me atrapalhar. O que eu vou fazer aqui? A gente pode transformar esse cano aqui. Como ele tá cheio, sinal que ele... Então a gente pode até plugar nesse mesmo cano aqui, ó. Não vai ter problema não. A altura que ele tá aqui. A filha da mãe tá aqui, ó. E a gente tira ele fora daqui. Aquele abraço. Beleza. Essa área que a gente pode trabalhar aqui agora. Agora vocês vão entender por que eu tava indo atrás do ouro. Já entregou? Beleza. Vamos doar agora pra reputação 3. Arrigar navio e voltar pra casa. Aí, boa. Vamos lá. O que que acontece aqui? Agora nós vamos começar a trabalhar com o lixo que sobra aqui do reator. Todo esse lixo que tá sobrando aqui, ó. A gente já tem um lotado com 1.600 e o outro com 427. Por que que eu tenho que trabalhar com isso, Marcelo? Porque é obrigatório pra você poder fazer isso aqui, ó. Cadê? Aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Ops. Na verdade é aqui, ó. Aqui. Tá? Você tem que fazer 60 do lixo, esse moux aqui, ó. Pra poder liberar a pesquisa do último reator. Tá? O reator reprodutor rápido. Seja lá o que isso quer dizer. Certo? Então, o que que a gente precisa? A gente precisa não. A gente pode liberar agora o próximo combustível. Que é um combustível que é a haste de moux. Que ele é baseado no restante desse combustível aqui agora. Então, vocês vão ver esse processo acontecer agora. Tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Nós precisamos da planta de processamento. Pera aí. Usina de reprocessamento nuclear. Essa menina aqui. Nós vamos colocar... Putz, vamos trabalhar logo com umas duas ou três. A gente pode usar essa área aqui, ó. Porque também vai ácido aqui nessa brincadeira. Vou deixar um espacinho aqui, ó. Uma, duas, três. Vamos ler qualquer... Qual que é o rate aqui pra eu estar... É... Dezoito... Todas as entradas aqui não importam, né? Tudo baixa a quantidade. Então, é só pra gastar mesmo o combustível... É... A sobra, né? Acho que o... Tá pronto pra ir embora já o navio. Deve estar carregado. Já tá carregado. Beleza. Terceira entrega. E aí, com isso, libera o contrato pra gente. Por que que eu tava indo atrás do ouro? Porque esse cara aqui, ele já entra na mecânica dos Teraflops. Que a gente precisa de computação. Né? E pra ter computação inicialmente no jogo, nós precisamos do computador central, né? Que é o mainframe, né? Computador principal. Eles traduziram. Mas era o mainframe. E ele vai 60 de ouro na construção dele. Ele é muito ineficiente, tá? Mas ele é obrigat... Acho que ele é obrigatório, sim. Acho que ele é obrigatório pra gente poder produzir nossos próprios chips e fazer... Você vê que é tudo entruncado, né? É uma pesquisa em cima da outra. Tá vendo? A gente precisa produzir nossos próprios chips. E pra produzir esses chips aqui, a gente precisa de Teraflops. Porque vai a montadora robótica. Aqui, ó. Como é tudo entruncado. A montadora é robotizada e cada uma gasta 4 Teraflops. Então, obrigatoriamente, você tem que ter o Teraflop pra poder produzir... Cadê? O que eu tô... Aqui, ó. Pra poder produzir os eletrônicos. 3. Né? É o eletrônico 3 que produz na... Eu tô falando besteira. Ele produz na 2 aqui? Ah, não. Tá vendo? É só na robótica mesmo. É isso mesmo. É... Eu acho que já fez a entrega lá. Vamos... Vamos já fazer a entrega da computação 4 logo, já que tá lá. Volta pra casa. Tem material. Tá tranquilo. Carrega pro assentamento. Agora nós podemos pagar pelo contrato. Ah, mas sabe por que você demorou tanto pra liberar os contratos? Porque os contratos são uma mecânica late game. Tá? Os contratos é desnecessário você ruxar contratos no jogo. Porque você tem muito material disponível na sua ilha. E principalmente nessa ilha que é gigantesca. Então não tem necessidade de você ruxar contratos. Porque você tem petróleo. Você tem um monte de coisa pra pegar antes de fazer a parte dos contratos. Então geralmente o primeiro contrato que eu libero mesmo. Ou é o fertilizante. O escória por água ácida. Ou é esse do... Do... Do ouro mesmo. Tá? Então vamos atribuir um contrato aqui. Que é o contrato de... Aqui ó. Diesel por ouro. Estabelecer. Tá estabelecido. Então agora aqui a gente paga os contratos. Atribuir. Certo? Todos aqui agora vão começar a entrar diesel. Olha lá. Todos vão começar a entrar diesel. E esse diesel vai começar a ser abastecido aqui. Quando tudo estiver carregado. Ele vai partir. E a gente vai pagar por esse... Por cada uma dessas trocas. Qual que é o preço dessa daqui? Que eu não lembro. Por cada navio... Navio de quatro... Quantos módulos? Navio de seis módulos, né? É, esse aqui é o de seis módulos. Então para o navio de seis módulos. Esse contrato custa... É... 0,3 por navio. E 0,4 por mês. Né? Total de 0,7 unit. É... Por mês se sair um navio só, né? Se sair mais de um navio. Vai aumentando 0,3 por cada navio que faz a troca. Então cada entrega que a gente fizer. Vai voltar a 176 de ouro. Certo? Bem simples, né? Não tem segredo nenhum essa parte. Aí aqui nós precisamos de ácido do próprio combustível. Que eu só vou colocar aqui para puxar depois que isso aqui estiver construído. Né? Vamos liberar já a construção disso aqui. Acho que gente, eu devo ter o suficiente. Se não tiver eu dou uma pausa em alguns módulos do Frank. Né? O Frank está aí para isso. E aqui nós vamos puxar já o ácido... Será que vale a... Não, tem que puxar daqui, né? Não faz sentido eu puxar de... Puxar ele aqui pelo meio, ó. Aqui para cá. Aqui para cá. Aqui para cá. Trabalhar com cana é muito bom, né? Aqui para cá. Ih, essa frase foi estranha. Vamos me zoar. Agora é tarde, né? Agora é tarde. Aqui. Aqui. A flecha arremessada e a palavra falada não tem volta, certo? Vamos apagar isso aqui rapidamente. Apago. Beleza, o ácido já está chegando. Né? Aí vocês perceberam que tem uma receitinha meio estranha aí nessa brincadeira, né? Estamos falando aqui do vidro derretido. Só que usa pouquíssimo. Pouquíssimo mesmo. É irrisório a quantidade de vidro derretido que usa nisso aqui. Tá? Então é até ignorável, tá? Mas de qualquer maneira precisa derreter o vidro para que isso funcione. É... Provavelmente eu não vou ter areia o suficiente. Olha, já está pedindo. Já chegou alguma entrega de... De ouro? Atribuir. E é ouro. Não, ainda está carregando ainda. Já carrega. Olha como gastou o combustível já. Fazer umas duas entregas cheias, tá? Depois eu tiro esse cano aqui. E a gente só vai fazer entregas com o excedente, tá? Do diesel. Para não queimar o diesel. Vamos colocar aqui nessa parte... Não, já fiz besteira, né? Ou está... Não, está certo. Está certo. Está certo. Vamos colocar aqui nessa parte de trás aqui a esteira. Por enquanto eu não vou encostar ela ainda. Nós podemos trabalhar aqui com... Eu acho melhor trabalhar na altura 2 aqui do elevador, né? Aqui a esteira plana. É, aqui ele vai ficar travado ali, mas... Com mais um de alto... Não, vamos virar ele para cá. Assim. Aqui. E aí, aqui. Vamos dar as entradas... Assim. Só inverter esse cano. Copia. Cola. E cola. Ah, por que você fez mais alto, Marcelo? Porque a gente tem que dar a entrada ainda aqui do... Do vidro derretido. Só por causa disso. Aqui vai a famosinha esteira 1. Aqui. Aqui. Putz, alguém comentou do... Aqui é só isso. Depois eu faço a esteira ali no chão. Por enquanto eu não vou fazer não. Só vamos apagar aqui. Chegou o ouro? O ouro? Está indo buscar. Ah, chegou já e está saindo mais um. Olha como está gastando o dívida. Cuidado. Então com isso aqui a gente já consegue construir 2. Onde é que eu vou pôr esses mainframes? Vamos pôr lá perto da... Daqui, ó. Vamos pôr aqui, ó. Não tem por que ficar perto da base. Computador principal. Vamos trabalhar e iniciar com 8, tá? Então é 1... 2... 4... 8. Certo? Esses aqui vão ser os iniciais, tá? Depois a gente já vai estar com os servidores. Eu espero eu. Não tem por que fazer mais do que isso. Mas sim, você pode pular os servidores e ir direto para os mainframes, tá? Ó. Pular os servidores e fazer tudo de mainframe. Só que é muito ineficiente. Vai só produz 8 Teraflops cada um. Gasta 12 megawatts. 2 megawatts e 12 de população. Tá? Mas é obrigatório, né? Pra... Não se faz o omelete sem quebrar os ovos, né? Aquela velha história. Certo, certo, certo. Certo, certo, certo. Já temos 16 Teraflops disponíveis. Cada um aqui gasta 16 Teraflops. É, eu acho que eu vou usar só 2 então, viu? Porque não vai fazer sentido usar 3 não. Inclusive eu acho que eu deveria usar só 1. Deixar 1 pausado por enquanto. Vamos deixar o terceiro pausado só. Fazer assim, ó. Deixar os 2 pausados que eu preciso que Teraflops sobrem. Né? E aí vamos fazer o vidro aqui, ó. Vamos usar o alto forno 2, né? A entrega pode ser completamente manual aqui, tá? Vou colocar ele nessa posição aqui. Um despejinho de... Um despejinho aqui, ó. Tranquilão. De escória. Daqui pra cá. Aí o canal de fundição. E vai por aqui por baixo. Daqui. Pegar o do lado aqui que ele vai em linha reta, né? Daqui pra cá. E aí aqui ele divide. Pra cá. E daqui. Pra cá. Mas eu não entendi por que que vai vidro nesse aí, tá? Eu não sou físico. Eu não entendo nada de energia nuclear e tal. Mas eu acredito que o vidro aqui seja pra encapsular o urânio, tá? Tem uma outra receita mais pra frente que usa um sal também. Certo? Mas eu acho que o vidro nessa receita aqui é pra fazer esse capsulamento do urânio. E já já eu explico essa receita aqui. Vamos botar esse troço pra funcionar. Tá? Aqui não tem problema. As entregas podem ser manuais. Certo? Porque... Eita. Bem pulso. Pode ligar aqui. Só que eu vou colocar a prioridade máxima. Certo? Já tenho dois servidores lá. Dá pra... Como é que tá o... Ó. Ó o combustível já. Agora eu vou pausar esse aqui, ó. Pronto. Tudo que eu tenho de combustível. Inclusive até acabou de sair mais um aqui, ó. Ixi, Maria. Encheu aí. 360. E aí vamos construir o restante agora. Acho que dá pra construir todos, talvez. E 16 teraflops. 32. Vamos pra 64, né? Hum. Talvez dê pra deixar os três ligados assim, tá? A montadora acho que gasta quatro cada uma. Tira a pausa aqui. Deixa rolar. Certo? Marcelo e o reator 1. Você pode dar upgrade? Eu posso dar upgrade nele. Só não vai precisar aqui agora. Né? Até mesmo porque o upgrade já utiliza o combustível Mox e eu ainda não fabriquei. Né? A gente tá indo nessa direção agora. Como eu falei, é um troço complicado. E eu coloquei... Só não pus aqui pra... E ter o vidro aqui, né? Certo? A mistura de vidro, ela vai vir lá da onde eu tenho mistura de vidro, tá? Que no caso é aqui, ó. Hum... É. Ah, tá sem areia, né? Mas eu posso puxar uma misturinha de vidro daqui de qualquer um desses aqui, ó. Que é essa entrada do meio. Aqui a gente coloca um armazenadorzinho aqui pequeno mesmo. Nessa posição, ó. Só pra disponibilizar pra nós quando começar a sair. E aí é que eu coloco mistura de vidro, manter vazio. Talvez eu tenha mistura de vidro em algum lugar guardado, tá? É possível que tenha e eles já estão indo lá entregar. Ó, chegou o carvão. E... Parece que eu tenho mesmo, porque tá fabricando alguma coisa. Ó lá, ó. Eu tinha mesmo, perfeito. Ah, tá. Faltou a saída aqui do chaminézinho, né? Pronto, beleza. Vocês viram tudo isso até agora, né? Foi só pra dar um start em poder começar a trabalhar com esses cabras aqui. Quanto eu tenho de ouro ainda? 224. Dá pra fazer a próxima entrega? Parte agora já com o que tem, né? E vai buscar o equivalente aí. Você perde unit, tá? Quando você faz isso, porque cada navio que sai, independente da carga, você paga 0,3. Acho que eu vou fazer mais dois computadores lá. Eu tenho energia pra isso? Vou fazer só mais dois, só. Então eu vou fazer só se precisar, vai. Não vou fazer agora, não. Besteira, é muito caro isso aí. Ó, 30 trabalhadores cada uma dessas aqui. Beleza, Marcelo. E aí? O que é esse troço aí que você fez? Essa daqui é a usina de reprocessamento nuclear, tá? É uma das estruturas mais complexas do jogo em termos de receitas, porque passa muita coisa por aqui, ainda mais depois, quando liberar as próximas receitas, né? Por enquanto, ela só tem essa receita aqui, que é a seguinte. Dezoito combustível eu gasto, que é o lixo nuclear, né? Oito ácido, três de vidro fundido, eu vou produzir um... não, dezesseis urânio reprocessado a um por cento, beleza? Um plutônio, um plutônio e produto da fissão, tá? Basicão. Cada um desses aqui tem um valor diferente de... Aqui, ó. Aqui, ó. Nível de radiação. Quanto maior o número, mais radiação é liberada pelo combustível. É... O que é que mostra aqui? Quanto que é de cada um? Ele mostrava com o numerozinho do lado, né? Só tá mostrando aqui em cima agora. Ah, tá mostrando já o produto da fissão, ó. Produto da fissão, radiação 4, certo? O plutônio, radiação 2. E o combustível gasto, radiação 2 também. Então, esse cara aqui é o perigoso, ó. De deixar vacilando em esteira, tá? Esse cara aqui é o perigosão, tá? Ele, você vai mandar ele pro armazenamento de lixo radioativo, certo? E depois de 100 anos guardado lá dentro, ele vira resíduo retirado. Esse resíduo retirado não tem valor nenhum de radiação. E você pode transformar ele em recicláveis, ó. Você passa ele pelo destruidor, ele vira recicláveis. E aí ele volta pro seu sistema como... Eu acho que eles transformam em cobre, sucata de ferro e sucata de cobre, eu acho. Mas posso estar falando besteira, como sempre. E eu preciso de areia, né? Vamos resolver esse negocinho da areia aqui rapidão. Na verdade, ele está... Hum... Tá no loop aqui, ó. Droga. Vou pegar mais essa areia que tem aqui ainda, porque agora eu já não tô mais gastando areia com... Tirar isso aqui, senão eu vou ficar despejando aqui de volta. Aí, pronto. Devia ter um botãozinho pra remover todas essas ordens de... De despejo e escavação que não tem função. Só não retiraria a de nivelamento. Mas tudo bem. Alguém um dia faz um mod disso. Tá, e tem outra coisa também, né? Fora isso, que a gente foi atrás do ouro pra fazer o mainframe, pra ter teraplops e tal. Pra poder produzir os nossos próprios chips, tem isso aqui também, ó. O próximo nível de pesquisa, né? O laboratório de pesquisa 5, ele... Aqui, ó. Tá vendo? Ele utiliza 12 teraplops cada um. Então não tem jeito. Pra continuar pesquisando, a gente precisava do ouro de qualquer maneira. Tá? Então era um must have o ouro. Não tem como escapar. Pronto. O combustível agora voltou a ser prioridade pra cá. E o que sobrar, vai pra cá, pra trazer o ouro pra gente. Certo? Por que que é interessante você ter... Quanto mais armazenamento você ter, melhor. Por causa da quantidade de navios que saem. Tá? Se você tiver pouco armazenamento, sai muito navio com pouca coisa. E as trocas ficam ineficientes em termos de unit. Vamos lá. Continuando aqui. Eu já mostrei pra vocês que o produto da fissão é mais perigoso. O plutônio e o combustível gasto tem a mesma potência, né? Então daqui nós vamos retirar esse cara aqui, ó. Que é o urânio reprocessado. Ele, depois ele vai pra planta de enriquecimento, Ele é misturado com o floreto de hidrogênio, certo? E aí nós produzimos o urânio enriquecido a 4%. Depois que o urânio estiver enriquecido a 4%, A gente consegue levar ele de volta, certo? Pro sistema. E, aqui ó, na planta de enriquecimento, Tratar ele de novo com o floreto de hidrogênio E produzir o urânio enriquecido a 20%. Com o urânio enriquecido a 20%, Aí sim a gente consegue misturar ele com sal E produzir o combustível do núcleo. Que ele só é usado no reator 3, no brabão, no bichão aqui no final. Ele só é usado nesse cabra aqui. Mas por enquanto não precisa se preocupar com isso, tá? Vai demorar pra acontecer ainda. Eu falei que 3 episódios era só pra produzir o combustível de Mouks, tá? Que é esse combustível 2 aqui. O combustível 3 é mais complexo, é mais pra frente ainda. Relaxa aí, gente. Vamos tirar esse urânio... Hum, deixa eu ver. Esse urânio enriquecido a 1%. Vamos fazer um armazenamento grande pra ele? E a gente utiliza elevadores e leva ele já pra altura 2. Ele usa a esteirinha plana. Aqui ó, 1, 2, 3. E a gente dá entrada nele aqui, ó. Pode ser até aqui, na verdade, né? Assim, e inverte ele. Certo? Esteira. Aqui, viu? Bom, aqui tanto faz a esteira, ele sai em grande quantidade, né? O que é legal, mas terá já no nível mais alto. Porque sai bastante, tá? Sai 16 cada produção. A parte do urânio no jogo é extremamente eficiente, tá? Extremamente eficiente. Vou colocar já o armazenamento maior de todos, né? Pô nem aí, tô maluco. Certo? Já apaga. Perfeito. E já terminaram aqui, será? Ó, tá quase terminando, ó. Tá no finalzinho, finalzinho. Já dá até pra expandir um pouco mais já, talvez. Porque aqui eu já posso colocar, provavelmente... Deixa ele exterminar aqui, ó. Pra ele exterminar aqui, eu coloco. Pra gente continuar expandindo e fazer a parte do contrato da água ácida. Pra gente produzir uma quantidade absurda de fertilizante. Então, aqui nós vamos ter o urânio a 1%. Aqui, ó. O urânio é processado a 1%, certo? Pra gente, aqui, o que vai importar? Vai importar o plutônio. Porque com o plutônio, nós vamos utilizar a usina química. Cada 0,67 barris e 2 de urânio empobrecido, a gente fabrica a haste de Mouks, tá? Que é praticamente igual a outra haste, tá? Só que ela é o reprocessamento desse lixo aqui. Se a gente não gastar esse lixo, tá? Você tem que ficar armazenando infinitamente, tá? Esse lixo aqui, ó. Tá? O que é... Não vale a pena. Não tem como, tá? Você vai começar a armazenar, armazenar. Antigamente, esse armazenamento de lixo radioativo tinha 5 mil de tamanho. Tá? Agora ele tem 1.600 porque tem todo um processo aí pela frente dele, né? Então, aqui, nós vamos trabalhar com... Eu acho que uma da conta, né? Uma usina química. Usina química 2. Vamos colocar aqui só pra eu ver a receita. E aí vai ser essa aqui, ó. Quanto menos espaço tiver disponível pro lixo ficar exposto, é melhor, tá? Tudo bem que o plutônio é um pouco mais fraco. Só que a gente tem que tomar cuidado com essa saída aqui do produto da fissão. Porque se ficar exposto em esteira, vai zoar a gente. Tá? Mas nós vamos puxar pro lado de cá isso aqui, ó. Então, vamos puxar essa produção pro lado de cá. Provavelmente... Acho que é aqui, ó. Pera aí, deixa eu copiar mais um desse aqui. Armazenamento. E... E a gente coloca esse cara aqui, ó. Dessa forma. E aí, acho que aqui não tem problema puxar pelo chão. Deixa eu só ver se o lado tá certo aqui. Não, tá errado lá. Tem que inverter ele. Porque tem que entrar ainda aqui, ó. O urânio é empobrecido. E aí, nós já vamos colocar o armazenamento do brabão aqui também, ó. Deixa eu ver se ele processa tudo isso. Processa tranquilo. Faz dois por mês. Aqui, 0,7. Ele vai produzir um. Ah, não processa não, mas... É que tem muito lixo disponível, né? Uma usina só é pouco. Basicamente, aqui é uma pra cada. Seria basicamente isso aqui, ó. Pode jogar aqui, né? Tá. E aí, só o espaço pra armazenar ali o produto, ó. Vamos fazer uma pra cada. Esse aqui vai aqui. E esse aqui vai aqui. Tá certo? Não, tá errado. Tá errado de novo. Agora tá certo. E aí, tudo isso vem pra cá. Vamos pra trás aqui, mano. Acho que é melhor colocar esses aqui um pra frente, né? Certo? E... Por que que eu puxei dois pra trás esse aqui? Porque aqui vai entrar o urânio por aqui, ó. Então, aqui nós vamos ter... O elevador a granel com... Um... Dois de altura, certo? E aí... A gente copia ele. Sai colando ele aqui. Qual que é o problema aqui? Com dois de altura. E aí, o... A pissão sai com três de altura? Uhum. É, vamos colocar ele com uma menos de altura? Um de altura. E aí... Entra aqui. É isso mesmo. Emperte. Copia. Olha lá. Vai ficar legal. Já tá ficando bom, já. Aqui é a inteira granel. Vamos começar a apagar já esse aqui. Trazer pra cá urânio empobrecido. Bota subir aqui e paga. Vamos ver quanto eu tenho já de urânio empobrecido. Ah, já tem uma quantidade razoável. Já gasta pouquíssimo. Então... De boa, de boa, de boa. Não tem como você lidar com todo o urânio empobrecido, tá? Vai ter que jogar fora mesmo. Não tem jeito. Mais uma parte dele você consegue transformar em combustível. Em combustível. Aqui pra cá. Aqui pra cá. E daqui. Pra cá. Certo? Aí... Vamos pagar isso aqui tudo. Eu não tenho população, mas eu pauso, tá? Dá uma pausa aqui nas produções. Pronto. Pausar. Vou pôr as saídas aqui e pagar. Certinho. Aqui tá pronto, tá? Vamos fazer aqui agora a saída da fissão. Do produto da fissão. Que esse aqui é um pouco mais complexo. A gente vai precisar armazenar ele. Né? Clica com o botão direito aqui, ó. Ele vai aqui no armazenamento de lixo. A princípio... Eu acho que ele ficaria bem aqui, ó. Porque aí sobra um espaço na frente pra gente poder processar ele depois. Acho que um é o suficiente, tá? Aqui porque... Ele não produz tudo isso em 100 anos, não. Mas aqui eu já tenho dois cheios. Eu não quero arriscar, hein? Vamos colocar aqui, ó. Colocar aqui, ó. Pelo menos dois, né? Pelo menos dois. E inverter essas saídas. É, melhor assim. E aí aqui vamos ter o elevador a granel. Não, não é a granel. É plano. Com dois de altura. Certinho. E... Nossa, o elevador, mano, ajudou demais, cara. Ajudou demais, demais, demais. Não tem nem o que ser dito a respeito disso. Esse aqui vai aqui. Certo. E aqui um esteirão por cima de tudo. É, peraí que tem que começar o contrário. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Essas esteiras aqui, o interessante é que sejam realmente esteiras rápidas, tá? Pra não ficar a amostra muito tempo o material. Daqui pra cá. Daqui. Pra cá. Certo? Paga. Responde ou paga? Ó, já começou a chegar aqui já o urânio. Tá até nas esteiras. Mano, ficou muito bom isso aqui. Caramba, cara. Esse aqui não deu porque falta blocos. Vamos pagar aqui por um pouco de blocos. Madeira não falta, né? Madeira e dinheiro não faltam. Resolvido. Faltou gente, né? Faltou gente. Preciso fazer logo lá a mega expansão aqui. Dessa área aqui. Só que pra isso eu quero já fazer a água. Porque eu vou fazer mais uma dessa aqui, ó. Provavelmente eu vou fazer mais uma dessa aqui nessa área aqui. Tem que aterrar isso aqui ainda. Depois jogar a terra por cima. Eu já poderia até marcar pra aterro aqui. A gente faz o seguinte aqui, ó. Aterro aqui. É seis. A gente aterra com quatro, certo? E o restante vai terra depois. É uma mega cratera do nada, né? Bom, tô de bola. E aí depois a gente finaliza. Já começaram até a despejar a tranqueira lá já. Começaram já. A loucura. Bom. Vamos pausar aqui um pouquinho o Frank. Pausar aqui uma metadinha dele. Parte do aço aqui, ó. Dá pra pausar só isso aqui. Sobrar aí um pouquinho de população. Pra gente liberar aqui. E começar alguns processamentos já. Libera aqui. Certo? E vamos construir aqui só pra gente finalizar esse episódio. Depois que terminar de usar esse aqui. Antes vai dar algum problema de radiação, tá? Tá vendo por que que eu não coloco esteira rápida aqui? Porque se eu colocasse esteira rápida aqui. Essa quantidade absurda que tem aqui dentro. Ia ficar toda exposta ao mesmo tempo. Tá? Por isso que eu uso esteira mais lenta possível. Nessa parte desse primeiro aqui reator. Tá? Depois a gente quer que esse produto saia rapidamente daqui e vai embora. Tá? Então por isso que fica disponível essas áreas aqui. Ó. Já começou o processamento. Trinta e dois teraflops. Trinta e dois... Pera aí. Tem coisa errada, né? Trinta e dois dá só duas. Tá faltando uma. Não tá puxando aqui? Tá puxando... Temos um problema. Pera aí. Aqui não chegou ainda a areia. Ai, droga. É. Eu vou precisar extrair areia de outro lugar, né? Não vai ter jeito. Vamos fazer o seguinte. No próximo episódio a gente faz isso. O importante é isso aqui. A gente já vai ver alguns sendo produzidos. Vou até pausar aqui, ó. Pra não ficar exposto o lixo. Vou pausar ali de novo. Deixa gastar o tempo pra gastar aí. Eu não tenho como encapsular. Aí vai caindo um pouquinho ali exposto. Aqui já temos, ó. A um por cento, ó. Quarenta e oito. Já temos o combustível de mox aqui, ó. Aste de mox. Certo? E pra poder ir pra aquela pesquisa lá que eu mostrei pra vocês. A gente precisa produzir o combustível de mox. E onde é que ele é produzido, Marcelo? O combustível mox, né? Ele é produzido quando você dá o upgrade no reator. Reator. Aqui, ó. Nuclear 2. Tá vendo aqui, ó. Quando você gasta a aste de mox, você produz o mox gasto. Certo? Então a gente precisa do reator. O reator 1 ele também usa, não usa? Não é só o 2, não, eu acho. Já apareceu aqui a receita, eu acho. Quer ver? Não, não apareceu não. Eu achava que o 1 também usava o aste de mox, mas tudo bem. Não tem problema, tá? É só dar upgrade nele e mudar aqui, ó. Tirar essas aste aqui e colocar a aste de mox aqui. Só que eu não vou fazer isso, claro, né? Porque aqui a gente já tá tudo feito pra dar entrada com a aste de urânio comum, né? Aí o próximo reator a gente vai fazer em outro lugar, provavelmente aqui, ó. Nessa área. Pra gente fazer já ele produzindo o mox gasto. Certo? Então, fase 1 completa. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Muita informação, hein? Valeu. Falou. Falou. Enchipsa Peninsas Pernışa Pernours Pernicata Muita oni Pernas nonprofits Teve 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 Obrigado.